Nós temos uma série de problemas ainda a serem resolvidos com essa doença. A gente tem que lembrar que esse negócio tem só dois anos. Então, eu acho que a ciência está fazendo um excelente papel, dado a quantidade de tempo que a gente teve disponível. O que a gente tem hoje nos países que já tem grande nível de vacinação é a questão da transmissão. Então, você controlar a transmissão para diminuir o número de pessoas que pegam, mesmo vacinadas, é um problema importante. É uma questão que precisa ser endereçada para as próximas ondas de vacina. Então, infelizmente, apenas 4% das vacinas que estão sendo testadas estão se preocupando com essa questão específica da transmissibilidade. A Glaucia, que sabe muito mais de vacina do que eu, comentou a questão da imunidade estéreo, que não é uma coisa que a gente espera obter com essas vacinas, até pela maneira como o vírus se comporta e como ele usa a resposta imune a seu favor. Aqui não é novidade também desse vírus. Todos os vírus fazem isso, todas as bactérias fazem isso. São os mecanismos de escape. Os dados que a gente tem hoje não são robustos o suficiente para que a gente entenda apropriadamente qual é a utilidade da quarta dose na população geral. O que a gente sabe é que, obviamente, para os idosos e para as pessoas imunocomprometidas, ele é absolutamente mandatório. Seria muito bom que a gente pudesse estar desenvolvendo mais rapidamente vacinas que controlassem essa questão da transmissão e que contemplassem as novas cepas. Uma das grandes vantagens que a gente tem hoje é que muitas das vacinas que usam a questão de instrução gênica, e, obviamente, as vacinas de mRNA da Pfizer e da Moderna vêm à cabeça, mas também a AstraZeneca e a Janssen utilizam essa tecnologia, só que por um princípio de entrega diferente, elas são muito amigáveis para você poder mudar rapidamente a vacina. Então, você não precisa mudar nada na planta, você muda só a entrega. Eu acho que nós estamos em um caminho bom, é muito provável que a gente ainda sofra surtos por bastante tempo, mas seria interessante que nós estivéssemos nos envolvendo, nós cientistas, nossa sociedade, nós empresariado com financiamento, em vacinas que estivessem olhando essa questão da transmissibilidade, porque ela é a coisa mais importante que a gente tem nesse momento. Obrigado.